Campanha do Bolsonaro completamente desesperada. Em menos de dez dias eles tiveram uma enxurrada de péssimas notícias, erros de condução da campanha, atrapalhadas do Bolsonaro e dos seus aliados. E eu vou listar para vocês aqui. Acusação de canibalismo. E ele mesmo revelou numa entrevista ao New York Times, uns anos atrás, acho que em 2016, o papelão completo na festa de Nossa Senhora Aparecida, em que teve ataque à imprensa, à imprensa católica, a TV católica, a TV Aparecida. Teve ataque ao arcebispo, ataque ao padre, isso dentro da basílica, quer dizer, em território sagrado, os bolsonaristas nem isso pouparam. E teve o próprio Bolsonaro se recusando a receber a hóstia, a fazer a comunhão. Além disso, tivemos a Damares, a ministra dos Direitos Humanos, que odeia os direitos humanos, inventando histórias absurdas, completamente depravadas, envolvendo crianças. E depois era claro, obviamente, voltou atrás, primeiro disse que tinha imagens do que afirmava, e depois disse que eram conversas que ela ouvia na rua. Como todo bolsonarista, uma regona covarde, mentirosa, cínica. Depois teve o próprio Bolsonaro, pedindo desculpas e chorando. Logo ele, como se a gente não soubesse quem é ele ao longo da vida e o que ele fez, enquanto presidente, sobretudo na pandemia, né? debochando das pessoas que morriam, sufocadas, e ele debochando do sofrimento, da dor das famílias. Aí tivemos o Carluxo internado, muita boataria rolando aí, ninguém sabe o que aconteceu de fato, mas não deixa de ser uma notícia muito ruim, o filho do presidente ser internado, por qualquer motivo que seja. Logo ele, que é um dos estrategistas da campanha digital do presidente. E por fim, esse episódio mostra o quanto a direita, sobretudo a extrema-direita no Brasil, tem um flerte muito próximo com distúrbios sexuais. Bolsonaro, dizendo numa entrevista também, quer dizer, ele, ninguém inventou, dizendo que viu umas meninas bonitas, arrumadinhas, de 14, 15 anos, e diz que pintou um clima com elas e ele entrou na casa delas. Já sabemos que foi mentira dele também, na verdade, essas meninas estavam participando de uma ação social, e com o cabeleireiro, que estava visitando a comunidade, mas é claro, ele mente colocando contornos sexuais, porque é um depravado, completamente pervertido. E ele associa as crianças à prostituição, porque para ele, pobre é algo que merece só desprezo e ódio. Ele acha que tudo que é ruim, que as pessoas fazem é porque são pobres. Mas, no caso dele, né, a vida dele, na babesca, simplesmente isso. Mas enfim, uma semana terrível para a campanha do Bolsonaro, e fez ele abrir uma live de madrugada para tentar contestar as acusações de pedofilia que ele recebeu. Então vamos à vitória.